Fala família, Luiz Zucco na área, vamos ficar por dentro de uma das raças que é muito conhecida por serem bagunceiros Terem um temperamento muito forte e não só latirem, e sim gritarem quando estão querendo chamar a nossa atenção É isso mesmo, hoje vamos ficar por dentro da raça Beagle Eles que tem o sangue de caçador, eu gosto muito das orelhinhas do Beagle, que ela é muito macia, muito gostosa de fazer carinho Eles também adoram esse carinho, e todas essas curiosidades a gente vai saber um pouco mais aqui nesse vídeo Mas antes da gente saber um pouco mais sobre essa raça super legal, não deixe de se inscrever aqui no canal Também acionar o sininho de notificações, para que vocês fiquem por dentro de todo esse conteúdo animal que eu posto aqui no canal E claro pessoal, corre deixar um like aqui no vídeo, isso é muito importante para o crescimento da gente Uma das curiosidades muito legais dessa raça é que sabe aquele nosso companheiro Snoopy? Aquele desenho muito legal que tem o Snoopy, o cachorrinho que sobe no telhadinho da casa dele E fica olhando para as estrelas, para a lua, para o céu Então cara, ele é um Beagle, muito bacana essa curiosidade, porque muitos donos se apaixonaram pelo cachorro Beagle Pela essa raça, exatamente por causa do desenho E outra curiosidade também muito legal sobre eles, é que cara, é uma raça tão antiga, mas tão antiga De antes do Império Romano, que os historiadores não tem nem mais informação de quando foi feita essa raça Exatamente, também os detalhezinhos de como foi formada a raça Então cara, eles são muito antigos, e saber um pouco mais do passado deles, é só com eles mesmo E como que a gente consegue identificar um Beagle na rua? Cara, muito simples, eles tem aquela conformação deles bem compacta Ele é quase um cachorrinho quadrado, pernas bem curtas, nariz bem avantajado e gordinho Dando aquela ideia de um cachorro com o nariz empinado, exatamente por causa da função que ele exerce Que a gente vai falar um pouquinho mais aqui O pelo curto e as cores muito simbólicas, branco, marrom e preto É fácil identificar um Beagle passeando na rua Outro ponto muito importante sobre essa raça, é que cara, eles adoram gritar Eles vocalizam muito, e eles são muito conhecidos por terem três tipos de latido totalmente diferentes um do outro Coisa que muitas outras raças não conseguem fazer E isso está associado a função de caça, que é a função primordial dos Beagles Ou seja, ele vai ter um tipo de latido para identificar que ele viu uma caça Um outro latido para identificar que ele está em busca da caça E um outro latido quando ele conseguiu pegar a caça Então cara, isso é muito complexo, é uma raça muito bem estruturada Muito bem desenhada pelos criadores Porque eles têm que ser muito profissionais naquilo que eles fazem E apesar da raça ter sido refinada na Inglaterra O nome Beagle vem da palavra Bigu Uma palavra francesa que simboliza exatamente isso que os Beagles fazem Que é uivar, latir, gritar E é por isso que eles têm esse nome tão singelo, Beagle Apesar da má fama do Beagle, de ser um cachorro que é muito bagunceiro, muito espuleta Que grita demais, não ser uma raça muito adequada para pequenos apartamentos Ou para pessoas que querem um pouco mais de paz Eles são muito inteligentes, têm um temperamento muito forte É simplesmente você ter muita repetição, paciência e atitude durante o treino Que você vai ter um cachorro muito bem educado E um companheiro muito bom Isso porque a maioria das raças de trabalho Ou seja, os terriers, os rounds, que é o grupo que o Beagle se encontra Os cães de pastoreio Todos eles são muito conectados com o dono E tem uma facilidade de comunicação muito grande Isso está atrelado às trocas que eles fazem em relação aos humanos Durante o trabalho, durante as brincadeiras, durante o carinho E isso faz com que eles tenham uma facilidade muito maior em aprender Patinhas bem pequenininhas e bem gordinhas Com o rabo também bem gordinho, de tamanho médio São outras características que o Beagle apresenta Ajudando muito na função que é da caça Fazendo com que ele consiga se aproximar das caças Sem fazer muito barulho e bem disfarçado também Atrelado a isso, o tamanho das suas pernas também auxilia muito na função de caça E é muito comum você encontrar um Beagle cheirando o chão Com muita facilidade, sem precisar diminuir a sua velocidade e sem atrapalhar a sua corrida Ou seja, o tamanho médio das patinhas auxilia muito com que ele consiga rastrear a caça E correr ao mesmo tempo, sem precisar parar Ou seja, não é à toa que ele é um ótimo caçador E é uma das raças mais utilizadas nos cruzamentos entre outras raças de caça também E hoje em dia, está cada vez mais comum a gente encontrar Beagles trabalhando em função do seu nariz Que não é à toa, eles apresentam mais de 220 milhões de receptores olfativos dentro do seu narizinho Ou seja, é um nariz muito potente em poder rastrear e identificar coisas diferentes só pela função olfativa Eles têm sido muito utilizados em aeroportos para identificar e rastrear pertences e bagagens De pessoas que perdem essas coisinhas dentro do aeroporto Isso é sensacional E também são muito utilizados pela polícia e investigadores para encontrar drogas, utensílios, vestígios de pessoas desaparecidas E uma outra habilidade sobrenatural de conseguir identificar até doenças só pelo cheiro Cara, isso é sensacional Em relação aos ambientes, é muito fácil com que o Beagle se adapte a qualquer tipo de ambiente Só que não é uma boa recomendação mantê-los em pequenos apartamentos ou em vizinhanças que precisam um pouco mais de paz Eles vão gritar, eles vão uivar, isso é muito natural deles Apesar de serem muito inteligentes, o seu temperamento forte acaba atrapalhando um pouquinho Até porque é muito difícil tirar o foco em alguma coisa que prende a atenção dos Beagles Em relação aos cuidados com banho e tosa, são mínimos pessoal Ele tem o pelo bem curto, pode ter certeza que o pelo vai cair bastante Mesmo com escovação, é natural dos cães que apresentam essa pelagem um pouquinho mais curta Só que você não vai precisar se preocupar com tosa, com trimming, nada disso Um banho simples, uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas O seu cachorro vai estar sempre cheirosinho pra você Em relação à saúde, eles não apresentam nenhuma doença que é realmente da raça Que a raça tem uma predisposição a apresentar ao longo do tempo Mas é normal que eles tenham algumas doençazinhas aí ao longo da vida Gostaria de agradecer muito a Catarina Beagle Que cedeu as imagens, essas imagens lindas que apareceram aqui no vídeo Que é dela brincando e tudo mais E espero que essas dicas que eu passei aqui nesse vídeo tenham ajudado bastante vocês aí de casa E claro pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal Acionar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todo esse conteúdo que eu passo aqui Avaliar o vídeo que é muito importante Deixe nos comentários também o que vocês têm de experiências com os Beagles de vocês O que vocês já passaram por aventuras e tudo mais Compartilhar esse vídeo com seus amigos que tem Beagle e também não tem Beagle e podem se interessar E é isso, espero vocês no próximo vídeo aqui no canal Tchau, tchau